Bom dia mãe, bom dia Paulo, a Paula está de greve, eu falei para ele não falar nada, agora ele disse que não vai falar nada, então com a Paula em greve hoje é terça-feira dia 14 e a lua é crescente, a gente já falou muitas vezes de enxertia nesse canal, mas hoje nós vamos falar de enxertar com estilo, que tal se a gente buscar estética além da beleza para as nossas flores, podemos fazer isso? Então vamos lá, aqui eu, Apolônia Grade e este é o canal Apolônia Grade Rosa do Deserto, para começar a enxertia, não esqueça dos instrumentos do EPI, equipamento de proteção individual, senão a Katia Lini, engenheira de segurança do trabalho, vai dizer que se você vai se cortar, o esparadrapo é importante, o seu estilete, que tenha bom corte, não esqueça do álcool da toalhinha, como eu estou trabalhando liguinha, lá vai liguinha de novo, você acompanhou o vídeo de ontem? No vídeo de ontem, chega Paulo, no vídeo de ontem a gente falou da enxertia básica, que também pode ser chamada de enxerto comercial, mas hoje nós já vamos entrar com um pouco mais de estilo, o estilo fogos de artifício, não parece que você soltou o foguete, subiu aquele risco de fogo, chegou lá em cima e abriu? Pois é, eu vou te dizer que para você ter esse efeito, o seu enxerto tem que ir para o sol da manhã, assim que o enxerto pegar, aí ao invés dele fazer um monte de folhas, ele já vai vir com um monte de botão e flores, basicamente nesse enxerto nós vamos trabalhar a altura, aí você já tem que preparar com antecedência o cavalo que vai dar esse resultado, Oi mãe, qual é o melhor cavalo? Ontem nós falamos do melhor cavaleiro, hoje qual o melhor cavalo? O melhor cavalo, Ivirana, ele tem que ter firmeza, ele tem que suportar que você trabalhe até aqui em cima, sem estar flexível demais, porque se ele foi cultivado muito à sombra, ele não vai ter resistência, ele vai estar muito flexível, descartei, está muito flexível, não está tão flexível, mas ele está baixo, eu teria que cortar aqui, então vou descartar também por causa de altura, esse está um material bom, mas me falta altura para eu fazer uma boa tocha, uma boa explosão de flores, já esse daqui, olha, ele tem uma excelente altura, sabe o que faltou nele? Eliminar as folhas, coisa que o Apolo vai fazer para nós agora, porque aqui, olha, já está perfeito, sem folha, nossa, que rápido o Apolo, foi? Vocês viram que prática? Faz mais um, só para repetir para o pessoal ver, como é que faz? Atenção, olha só, você quebrou até um galho aqui, mas tudo bem, a gente não ia usar esse galho, se eu vou fazer um enxerto tocha ou fogos de artifício, eu já vou aproveitar, então, um que eu já tenho feito aqui, aqui, Verana, e vou pedir permissão para ele, para que ele ceda um dos galhos para a gente trabalhar, tá? Eu tenho mais uma planta aqui, Verana, que é interessante a gente observar, ela tem altura, mas ela tem muitos galhos, sendo assim, você não deve esperar o dia da enxertia para eliminar os galhos que atrapalham a altura, por favor, faça isso, de preferência, na lua minguante, tira esses galhos aqui, porque daí a planta não vai perder muita seiva, olha só, então, essa daqui, se você está com uma planta assim, e é com ela que você pretende fazer o enxerto fogo de artifício, ó, você tira os galhos com antecedência de pelo menos uma semana, mas de preferência desde a minguante, olha aqui. Ainda falando de um bom cavalo, né? Ainda falando do bom cavalo para esse estilo. Essa daqui, olha como ela está perfeita, eu posso tirar ela aqui, e eu vou ter tão alta quanto aquela. E essa daqui, talvez, o menino está mal-humorado, ó, e essa daqui eu posso fazer até mais alta. Então, aqui estão as três alturas para eu trabalhar, tá vendo? Eu posso trabalhar com essas alturas aqui, e muito importante, essa daqui é uma filha de anaconda, olha só, o crescimento, olha, perfeito. Essa daqui já, e essas são adênio obeso, mas estão ótimas. Agora, olha só, o processo de enxertar é o mesmo do vídeo de ontem. O que teve de diferente foi a escolha do cavalo, tá? Então, de repente, se você tem um cavalo que está menor nessa lua, você pode deixar ele na engorda, né? Crescendo, para que na lua próxima você possa fazer um enxerto nesse estilo. Mais uma dica muito importante, Vera, é com relação a quais as plantas você vai escolher para cavaleiro, para enxertar, para colocar aqui em cima. A NR12 é perfeita pela generosidade de flores. Outra que vai ficar maravilhosa num trabalho desse é a bridal, por ser uma planta de crescimento compacto. Ela não aumenta demais. Porque se você colocar aqui uma planta cujo crescimento seja mais vigoroso, aí você vai ter que fazer podas constantes para manter o estilo, porque senão você vai perder o estilo. Se você colocar numa planta alta, sim, um cavaleiro que seja de uma planta que cresce muito, que fica muito vigoroso, esse estilo vai descaracterizar muito rapidamente. Agora, feito o enxerto, você vai colocar a sua planta abrigada da luz solar, mas com boa ventilação e boa claridade, até você perceber que o enxerto pegou, que está bem cicatrizado. Aí você retira o plástico e leva para o sol da manhã. O ideal é que fique exposto ao sol de 4 a 6 horas, tipo assim, desde a hora que o sol nasce, até a hora que, assim, você está super cansado na hora do almoço, você para para descansar, certo? Para não pegar o sol da tarde. É sol até o meio-dia, está excelente. Assim você vai ter o quê? Uma brotação e uma floração abundante, sem crescimento de galho, tá? Não vai crescer galho assim, vai ser aquela floração abundante. Essas são as nossas dicas de hoje. Comprimento, pessoal, vai. Gente, esse é o incrível Apolo. Então, dá um like aí, né? Curte o nosso vídeo, compartilha com seus amigos, vai que algum resolve fazer um enxertinho especialmente para você, né? E se inscreve, caso você ainda não está inscrito. E se tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários, porque essa semana nós vamos estar falando só de enxertia. Isso, Apolo. Então, um beijo para você. Segue com a gente. Você gostou da nossa nova abertura? Você viu que linda a paisagem do Rio Telespires, gravada pela Inverana? Ficou maravilhosa, né, Inverana? Parabéns. Obrigada. E o som é da Perereca. Gente, beijo. Fica com a gente, que amanhã nós vamos falar de outro estilo. Qual que é, Inverana? Candelabro. Então, amanhã nós estaremos conversando sobre enxerto tipo can... Não, não é candelabro. É castiçal. Ai, desculpa. Então, enxerto castiçal. Castiçal. Candelabro, ele fica pendurado. Castiçal, porque as velas ficam para o alto. É isso aí. Valeu. Até mais. Até amanhã. Tchau. Tchau, Apolo. Hoje, aponta uma figura. Tchau, tchau. Tchau, tchau.